A vida no tempo de uma paixão, ou seja, não faz imagem. Apaixonar-se não é segredo ao público, mas, para alugar uma paixão para mais dias seguintes, eis ao que vir aos furos amantes. Apaixonar-se, mesmo que o último instante da vida, vale mais do que a vida toda que se dispensou sem ter alegria e compaixão. Apaixone-se, não há outra condição que manda o ajudamento na paixão para se manter a ser, enquanto o mundo inteiro quebra as fernas mais profundas. Porém, o primeiro e último fundamento, se não tiveres amor próprio, antes da paixão por outro, terás apenas estilhado com esse texto. O texto de João Paulo Vizinho.